Shopee! Olá, eu sou o Daniel da Shopee e eu vou te mostrar a ferramenta de cupons do vendedor. Com ela, você pode realizar promoções na sua loja, a qualquer momento e do jeitinho que você quiser. Os compradores da Shopee amam um cupom. Usando-os, você aumenta as visitas na loja e aproveita essa oportunidade para vender mais. Existem dois tipos de cupons de vendedor. O cupom de produto, que oferece descontos apenas em itens que você pré-seleciona, e o cupom da loja, que oferece uma quantidade de desconto definida por você e aplicado para a loja toda. Veja como é simples criar os seus cupons. Acesse a central do vendedor e em seguida clique em Central de Marketing, que fica no menu lateral à esquerda da sua tela. Selecione o item Meus Cupons de Vendedor na área Ferramentas de Marketing. Na área Lista de Cupons da página, você pode acompanhar os seus cupons ativos, agendados e já finalizados. Para criar um novo cupom, clique no botão Criar à direita na tela. Em Criar novo cupom, você seleciona qual será o tipo de cupom configurado. O preenchimento das informações é o mesmo para os dois tipos. Defina um título para o seu cupom. Ele não será exibido aos seus compradores. Ele serve apenas para ajudar na organização dos seus cupons. Crie um nome para seu cupom com até cinco caracteres. Como estamos sugerindo o cupom de Páscoa, colocamos as iniciais da palavra. Mas você também pode definir o nome que preferir. Defina o período de duração do cupom e se ele aparecerá antecipadamente na sua página. Nas configurações de recompensa, defina se o retorno ao comprador será feito em forma de desconto no momento da compra ou cashback em moedas Shopee ao encerrar a compra. O cashback é uma forma de devolver parte do valor da compra para os compradores. A Shopee já oferece esse retorno para todas as compras realizadas. Nessa modalidade de cupom, você arca com o valor das moedas para aumentar o retorno do seu comprador. Em tipo de desconto, você pode definir se oferece o cupom em valor fixo em reais ou se estabelece um desconto percentual na compra. Você pode definir ou não um valor de gasto mínimo na sua loja para ativar o cupom. E em seguida, qual é a quantidade de cupons que vai oferecer no total. Clique em confirmar ao terminar de preencher as informações. Uma confirmação aparecerá na sua tela e você será encaminhado novamente para a página de criação de cupons. Pronto! Seu cupom de vendedor está criado e agora você pode aproveitar as suas vendas. Tranquilo, né? Para melhorar ainda mais o desempenho da sua loja, aqui vão algumas dicas de criação de cupons para você. Um cupom que dá um desconto muito baixo ou que exige gasto mínimo muito alto, não dá retorno efetivo para a sua loja. Por isso, sempre ofereça cupons com descontos que sejam atrativos para os compradores e que os estimulem a comprar os seus produtos, afinal a sua loja oferece mais vantagens do que as outras. Seja coerente com a quantidade de cupons que vai oferecer aos seus compradores. Pense sempre na duração que você definiu para os cupons e calcule uma média de usos por dia. Assim, você evita que o cupom esgote muito rápido e garante que mais compradores tenham acesso a ele, fazendo da sua promoção um sucesso. Aproveite os períodos promocionais da Shopee para criar os seus cupons. Nessas épocas, a plataforma tem muitas visitas e oferecendo cupons na sua loja, você se destaca da concorrência e pode vender muito mais. Os cupons de vendedor podem ser criados a qualquer momento. E nove, faça testes e conheça seus compradores para ter uma loja cada vez melhor. Boas vendas e até a próxima! Shopee!